TES encontra jatos de alta velocidade, regiões polares dominadas por vórtices na anã marrom próxima. Por Henrico de Lazaro. Novas observações do Transiting Zoplanet Survei Satelite, TES, da NASA revelaram a presença de jatos de alta velocidade, circulação zonal e vórtices polares em Luman 16b, uma das anãs marrons mais próximas do Sol. Uma concepção artística do sistema binário Luman 16ab com o Sol ao fundo. Crédito da imagem, Janela Williams-Penstatt University. Uma concepção artística do sistema binário Luman 16ab com o Sol ao fundo. Crédito da imagem, Janela Williams-Penstatt University. Luman 16b é um membro do sistema binário de anãs marrons Luman 16ab, que está localizado a 6,5 anos-luz de distância, na constelação do Sul de Vela. Também conhecido como o ISI 1049 a 5319, o sistema foi descoberto pelo professor Kevin Luman da Universidade Estadual da Pensilvânia usando o ITFEL de Infrared Survei Explorei da NASA. Luman 16 é cerca de 34 vezes mais massivo que Júpiter. Luman 16b é 28 vezes mais massivo que Júpiter. Essas anãs marrons têm entre 600 e 800 milhões de anos. Eles orbitam um ao outro a uma distância de cerca de 3,5 ua com um período orbital de 27 anos. Em uma nova pesquisa, o Dr. Daniel Apay da Universidade do Arizona e colegas usaram o tês para observar Luman 16a e b. Nós nos perguntamos, as anãs marrons se parecem com Júpiter, com seus cinturões regulares e bandas moldadas por grandes jatos paralelos e longitudinais, ou serão dominadas por um padrão em constante mudança de tempestades gigantescas conhecidas como vórtices como as encontradas nos polos de Júpiter? Dr. Apay disse. Os astrônomos descobriram que Luman 16b é muito parecido com Júpiter. Os padrões em sua atmosfera revelam ventos de alta velocidade correndo paralelos ao equador do Dralph marrom. Esses ventos estão misturando a atmosfera, redistribuindo o calor que emerge do interior quente da anã marrom. Além disso, como Júpiter, os vórtices dominam as regiões polares do objeto. Alguns modelos atmosféricos previram esse padrão atmosférico, disse Apay. Os padrões de vento e a circulação atmosférica em grande escala costumam ter efeitos profundos nas atmosferas planetárias, desde o clima da Terra até a aparência de Júpiter. E agora sabemos que esses jatos atmosféricos de grande escala também moldam as atmosferas de anãs marrons. Saber como os ventos sopram e redistribuem o calor em uma das anãs marrons mais bem estudadas e mais próximas nos ajuda a entender os climas, os extremos de temperatura e a evolução das anãs marrons em geral. Os resultados mostram que há muita similaridade entre a circulação atmosférica dos planetas do sistema solar e as anãs marrons. Como resultado, as anãs marrons podem servir como análogos mais massivos de planetas gigantes existentes fora de nosso sistema solar em estudos futuros. Nosso estudo fornece um modelo para estudos futuros de objetos semelhantes sobre como explorar, e até mesmo mapear, as atmosferas de anãs marrons e planetas astrazolares gigantes sem a necessidade de telescópios poderosos o suficiente para resolvê-los visualmente, disse a pai. O estudo foi publicado no Astropisical Jornal. Em meados de 2020, uma equipe de astrônomos descobriu um sistema binário de anãs marrons e constatou que pelo menos uma delas, estrelas, chamada Luhmann-16a, tinha algumas similaridades com Júpiter. Agora, um novo estudo revela a presença de jatos de alta velocidade e vórtices polares no segundo objeto, o Luhmann-16b, ou seja, ambas são mais parecidas com Júpiter do que se imaginava anteriormente. Estrelas fracassadas evoluem de modo diferente dos planetas gigantes, entenda. Estrelas fracassadas têm ventos extremamente poderosos em suas superfícies. Descobertas sem anãs marrons bastante frias e próximas ao Sol. Anãs marrons são considerados objetos intermediários, pois evoluem até se tornarem maiores do que qualquer planeta, mas não atingem tamanho suficiente para iniciar a fusão do hidrogênio em seu núcleo e, portanto, não se tornam estrelas. Por isso são também conhecidas como estrelas fracassadas, possuindo baixa luminosidade e adquirem a cor marrom. Há algum tempo cogita-se que Júpiter teria características muito semelhantes a de anãs marrons. O sistema Luhmann-16 fica perto do Sol, apenas a 6,5 anos-luz de distância, em direção da constelação Vela. Também conhecido como o ISI 1049 a 5319, o sistema foi descoberto pelo professor Kevin Luhmann, através do Telescópio Espacial e de Fiel de Infrared Survei Explorer da NASA. A Luhmann-16 é cerca de 34 vezes mais massiva que Júpiter, enquanto a Luhmann-16b é 28 vezes mais massiva que o gigante guesoso do Sistema Solar. Além de não estarem muito longe de nós, as anãs marrons do Sistema Luhmann-16 são bem jovens, com algo entre 600 e 800 milhões de anos, e orbitam uma outra a uma distância de cerca de 3,5 ua, ou seja, 3,5 vezes a distância entre o Sol e a Terra, com um período orbital de 27 anos. Para entender melhor a atmosfera desses objetos, o doutor Daniel Apay e seus colegas usaram o tese e observaram Luhmann-16b e B. Os pesquisadores queriam saber até onde as anãs marrons podem se parecer com Júpiter, e onde as semelhanças terminam. Conceito artístico da anã marron Luhmann-16b, imagem, reprodução barra cautex barra R. URT. Eles descobriram que Luhmann-16b é, de fato, muito parecido com Júpiter, considerando os padrões em sua atmosfera repleta de ventos em alta velocidade. Assim como ocorre no gigante gasoso de nosso Sistema Solar. Esta anã marrom possui faixas que correm paralelas ao equador do objeto esférico. Os ventos misturam os elementos na atmosfera e redistribuem o calor existente no interior da Luhmann-16b. No interior de ambas anãs marrons do Sistema, a temperatura pode ser de aproximadamente cerca a mil graus Celsius. Além disso, como Júpiter, as regiões polares de Luhmann-16b estão repletas de vórtices. Os padrões de vento e a circulação atmosférica em grande escala costumam ter efeitos profundos nas atmosferas planetárias, desde o clima da Terra até a aparência de Júpiter. E agora sabemos que esses jatos atmosféricos de grande escala também moldam as atmosferas de anãs marrons, explica Pai. Saber como os ventos se comportam, redistribuindo o calor de uma anã marrom bem próxima do Sol, e, portanto, mais fácil de observar, tanto que já é uma das mais estudadas, pode ajudar os astrônomos a entender melhor a evolução das anãs marrons em geral. Afinal, como há muita similaridade entre os ventos atmosféricos de Júpiter e as anãs marrons, os pesquisadores poderão usar esses objetos para deduzir as características de corpos gigantes mais distantes do Sistema Solar. De acordo com a Pai, a pesquisa publicada no Astrophysical Journal de sua equipe fornece um modelo para futuros estudos de objetos semelhantes, possibilitando até mesmo um mapeamento das atmosferas de anãs marrons e planetas gasosos gigantes distantes de nós, sem a necessidade de telescópios poderosos. Fonte, Sineus. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.